Se liga rapaziada, mais um vídeo pra vocês, mano, esse vídeo não tem um tema muito legal, mas eu preciso falar isso pra vocês, até porque pode acontecer aí, principalmente na hora que vocês começarem a contratar funcionários, tá? É uma função de vocês treinar super bem, né, os seus colaboradores pra isso, né, pra isso não acontecer na hora de vocês, tá? Eu tive mais de 350 reais de prejuízo com produtos vencidos, bom? O que que aconteceu, mano? Deixa eu explicar aqui pra vocês, deixa eu olhar, deixa eu deixar aqui, olha só, o que que acontece? Aqui vende bastante, então é uma correria frequente, tá ligado? Correria, correria, claro, tipo, em certas horas, mano, não é toda hora. O que que acontece? O pessoal pega o produto aqui da frente, vende, vai lá e repõe. Pega o produto da frente, vende, vai lá e repõe. O que que aconteceu? Tinha produtos vencidos lá no fundo, mano, e a gente faz toda a verificação, né, pra jamais, jamais você vender produto vencido pro cliente, jamais, mano, isso não pode acontecer. Você gostaria de ir num estabelecimento e comprar um produto vencido? Não, então a gente faz essas verificações, e a gente fazendo a verificação, tinha produto recém vencido, então isso não pode acontecer, rapaziada. Sempre vocês tem que fazer o rodízio dos produtos, tá? Vai fazer a reposição, vendeu duas fantaúvas, certo? Tem duas lá atrás, você pega as duas de trás, joga pra frente e pega as outras e coloca por trás, tá? É um trampinho que você tem que ensinar aí os seus funcionários a fazer, porque, mano, venceu muita coisa, muita coisa mesmo, e foi um prejuízo grande, né? Vai de 350 reais, somando tudo, bem mais de 350 reais, pelas notas que eu vi ali, porque a gente foi fazendo as notas, né, pra ver quanto de prejuízo a gente teve aí, e infelizmente isso aconteceu. Então fica uma dica pra você, mano, tem que ficar de olho, porque senão o teu lucro vai tudo ali naqueles produtos vencidos, e jamais você deve vender o produto vencido, e jamais você deve consumir também o produto vencido. Eu sei que muita gente fala assim, ah, mas depois que venceu dá pra consumir e tudo mais, mano, se o produto tem um prazo de validade, porque realmente ele não serve mais pra consumo após aquela data, ok? Eu costumo pensar assim, eu posso estar errado. Se você acha que eu tô certo, comenta aí, se você acha que eu tô errado, comenta aí também. Então é isso, rapazes, tomem muito cuidado, mano, o que a gente fez? Já foi jogado fora, tá, pessoal? Já foi jogado fora, eu abri todos os produtos que tinha ali, a gente já jogou fora, entende? Agora a gente tá de olho, o importante, pessoal, é que tá vindo o nosso sistema PDVK White, é um sistema que vai ser inteligente, ele vai te avisar quando os produtos estiverem vencendo. Ou seja, você coloca, chegou um lote de pedido, você fez um pedido, né? Chegou aquele lote, você coloca ali no sistema, e daí, pessoal, você coloca a data de vencimento dele, ele vai te dar um aviso ali, um pop-up, vai te dar um aviso daquele produto, né? Que o vencimento tá próximo ali, dois, três, né? Você vai, entendeu? Você vai configurar isso aí, né? Tipo, ah, aviso com cinco dias antecedência, por quê? Porque você pode conseguir fazer uma promoção, mano, o que a gente faz aqui? Falta dois, três dias pra vencer, o que a gente faz? A gente coloca uma plaquinha aqui na frente, coloca na promoção, preço de custo, entendeu? É melhor eu vender a preço de custo do que eu perder o produto, então por isso que eu pego no pé do pessoal que trabalha aqui, mano, veja as coisas que estão próximas pra vencer, porque a gente faz isso, a gente faz promoção e vende, fica empatado, mas eu não tomo prejuízo, entende? Como aconteceu agora, muitos produtos foram jogados fora, né? Então é complicado, cara, por mais que a gente tenha dois anos e poucos de comércio, sempre a gente comete erros, certo? E aqui, mano, a gente comete o erro, repassa pra vocês não cometer a mesma coisa, porque realmente não é fácil ter um prejuízo desse, tá? Isso aí realmente mexe no orçamento e é bem complicadinho, mano, bem complicado mesmo, então você tem que cobrar isso aí, né? Tem que ensinar direitinho como fazer as coisas, beleza? E tem que desenhar, mano, porque, ó, isso aqui era verificado todos os dias lata, mas era só lata, parecia que eu só vendia lata aqui na loja, não tinha outra coisa, parecia que eu vendia só lata de repuginante aqui. Por quê? Porque era a única coisa que era verificada. Pois é, né? Então é isso, rapaziada, mas graças a Deus não aconteceu de vender nada vencido, entende? A gente vendia só os da frente, a reposição ia sendo feita, né? Infelizmente aconteceu isso daí, tomamos prejuízo pra prender, entende? Agora a gente vai cobrar mais, né? A gente vai ficar mais em cima, porque é assim, rapaziada, tem que estar trabalhando, tem que estar de olho, tem que pegar essas diquinhas aí pra vocês não tomarem prejuízo, né? Porque sabe como é que é, mano? O movimento aqui é pico, deu um picão, pá, né? Deu um movimento bravo, entendeu? Depois todo mundo fica sentadinho, né? Olha o WhatsApp, fica todo mundo tranquilo. Então nesse momento é a hora de fazer as verificações, né? Se tá faltando produto, né? Se um certo produto já tá quase no final, se precisa fazer reposição. Aqui a gente tem um grupo, né? No WhatsApp, que tem os colaboradores, a gente vai compartilhando ali o que precisa, o que não precisa, daí eu vou vendo, eu vou fazendo reposição, certo? Então é dessa forma que funciona, tem que estar bem comunicado aí, né? Tem que se comunicar bem entre os colaboradores, tem que ensinar bem, cobrar, tá? Você tem que cobrar, você tá pagando, então você tem que cobrar sim, beleza? E se, cara, e se não der certo, se você cobrou, 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 não der certo, beleza, dispensa e pronto, acabou. Então é assim que funciona, né? Então cada um sabe dos seus interesses e é assim, é um ajudando o outro, mano. Jamais um pode sair, né, no benefício e o outro só no prejuízo, beleza? Então fica a dica pra vocês, tomem cuidado, verifiquem principalmente a parte de vencimento. Mano, tá chegando o próximo vencimento? Outro detalhe pra vocês também, quem compra no depósito, mano, Os depósitos, às vezes, o prazo da validade vem muito curto, tá ligado? Porque quando você compra da fábrica, por exemplo, eu comprei esse pallet de coca da Coca-Cola O prazo veio, se torna tipo top, tá ligado? O prazo veio top, o máximo do prazo, porque saiu da fábrica e veio pra cá Mas quando você compra no depósito, o depósito já comprou e seguiu da fábrica Já tá lá um tempo, entende? Então você tem que ver certinho o prazo de validade Pra você ver se realmente você vai conseguir vender esse produto dentro do prazo de validade E pra não tomar prejuízo e não ter aquela correria também, né? Não ter aquela correria de você fazer promoção, vender pelo pranjo de custo Pra não perder o seu investimento no produto, beleza? Então é isso, rapaziada, mais uma dica pra vocês, forte abraço E depois eu vou postar um vídeo falando sobre a nossa luz A nossa luz baixou bastante, mano Nossa, baixou bastante, eu não sei o porquê Não sei o porquê, mas baixou bastante, vocês vão ficar de cara Beleza? Então é isso, mas na verdade eu sei o porquê, mano É que a gente passou por umas fases aí que tinha a bandeira vermelha, a bandeira amarela, a bandeira azul, a bandeira roxa Tinha todos esses negócios de bandeira, mano Você tá doido desse negócio? Bem caro, hein? Ó, só pra vocês terem uma ideia Só daquela iluminação pública ali, ó Eu pago R$200 por mês É brincadeira uma coisa dessa Você tá doido, mano? Então, pra cima, se liga Obrigada, mano